Super Bacana Super Bic, Super Estim, Super Bacana Estilhaço sobre Copacabana O mundo em Copacabana Tudo em Copacabana Copacabana O mundo explode longe, muito longe O sol responde, o tempo esconde O vento espalha e as migalhas caem todas sobre Copacabana, me engana Esconde o superamento O espinafre e o tônico O comando do avião supersônico Do parque eletrônico Do poder atômico Do avanço econômico A moeda número um do tio Patinhas Não é minha Um batalhão de cowboys Para a entrada da legião dos super-heróis E eu, Super Bacana Vou sonhando até explodir colorido No sol dos cinco sentidos Nada no bolso ou nas mãos Superman Toda essa gente se engana Copacabana me engana A moeda número um do tio Patinhas Não é minha Copacabana me engana Copacabana me engana Super Bacana Super Bacana Copacabana me engana 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 Copacabana me engana